Bem, imagina você namorar com alguém e esse alguém te trai com seu melhor amigo. É exatamente sobre essa história que eu vou contar pra vocês. Antes do vídeo começar em si, entra no meu servidor do Discord, pô. Tá massa demais e vai ter um evento valendo nitro daqui a alguns dias. Mas enfim, opa meus queridos, tio Sanard é tudo tranquilo com vocês? Sério, como vocês estão? Vocês estão bem? Hoje finalmente eu tô de boa, tô mais safe, tô mais tranquilo. E pra nossa sorte ou não, hoje é videozinho de história que vocês me mandaram lá no meu Instagram. Que inclusive me segue lá, pra vocês mandarem histórias também, velho. Bom, eu sei que eu já falei demais, então vamos lá. Geralmente eu não revelo a identidade de quem mandou a história, até porque pode ser chato e constrangedor. E dessa vez a coisa ela é mais engraçada, porque quem me contou é um amigo. E ele não quer ser revelado, então vamos respeitar, né? E já que ele não quer ser revelado, vamos chamar ele de Jorge o Esquisito, porque é um bom nome. Sei lá, e o Esquisito vocês não entendem o porquê. Bom, tudo começa com ele falando. Opa, e aí tio Sanard? Bem, eu tô aqui pra contar uma história que acabou acontecendo comigo pra aquele quadro do seu canal. Sim, aquele lá que eu não lembro o nome. Infelizmente não tem um nome esse quadro que eu faço de ler histórias de vocês. Mas se vocês quiserem deixar aí embaixo nos comentários alguma sugestão, quem sabe eu não pego a ideia de vocês, né velho? Mas enfim, cara, assim como as suas histórias, essa daqui é de gado também, só que tem uma pitada de traição, tanto da garota que eu namorava, quanto do meu melhor amigo. Ai velho, o meu coração, ele já tá até doendo um pouco, porque eu sei que coisa boa não vai vir, velho. Até porque traição pra mim já é algo inaceitável, eu não consigo perdoar. Só que imaginem aí uma traição vindo da pessoa que você gosta, da pessoa que você namora, e também do seu melhor amigo. E eu pelo menos estaria chorando no banho até hoje. Só que vamos continuar isso aqui. Bom, tudo isso rolou em 2019 barra 2020, eu gostava muito de uma garota, só que eu era muito esquisito. Entenderam o porquê Jorge o esquisito? Porque ele mesmo fala que é esquisito, velho, vai entender. Aí, eu nunca consegui chegar nela e falar na cara dela o que eu sentia. E bem, geralmente é exatamente isso que muitas pessoas passam, geralmente as pessoas gostam de alguém, só que não consegue chegar nela pela primeira vez. E isso é o maior inimigo de muitas pessoas, muitas das vezes. E isso acontece, sei lá, por conta de insegurança, ou sei lá, velho. E eu pelo menos era assim, era o meu motivo. Só que ainda assim eu ia, na cara de pau, e quebrava a minha cara. Mas eu acho que com o Jorge a coisa vai ser um pouco pior. Só que então, teve um dia que eu acabei chamando ela pra sair, porque nós já éramos amigos. Então meio que eu já sabia que ela iria aceitar sair comigo. Olha só, o moleque é ousado, ele já sabia que ela ia aceitar. Eu quero ver onde isso vai chegar, mano. Só que eu já tava decidido que eu iria pedir ela em namoro na hora de voltar pra casa. Abre parênteses. Eu não queria estragar o rolezinho no início dela com um clima estranho caso ela não aceitasse. Fecha parênteses. Acho que é parênteses, não sei. E bem, cara. Quando eu tava voltando desse rolezinho, eu decidi pedir ela em namoro. Hum, eu tô sentindo que tá vindo coisa ruim aqui. Até porque se foi a primeira vez que eles saíram, não era o momento pra pedir ela em namoro, mano. Mas ok. Tudo bem, Jorge. Um bom guerreiro lhe comete alguns erros também. Só que ela olhou nos meus olhos e me disse. Eu não quero perder a sua amizade. Provavelmente ele pediu ela em namoro e ela falou isso. E... Hum... Friendzone, senhor Jorge. Friendzone é um negócio que dói o coração, velho. E mano, nessa hora eu fiquei muito bolado já. Fazia alguns meses que eu tinha conhecido ela e eu gostava muito dela. Só que eu sinto muito informar, senhor Jorge, o esquisito. Mas até então ela não era obrigado a ficar contigo. Era pra você ficar triste e não bolado, mano. Só que vamos continuar isso aqui, velho. Só que eu meio que era esquisito e continuei sendo amigo dela gostando dela. Até que em alguns meses depois eu e ela começamos a namorar. Sim, cara. Eu tinha conseguido. Caraca, o Jorge foi muito brabo, velho. Ele conseguiu vencer a Friendzone. Isso é muito difícil, cara. Sério, Jorge, um exemplo pros gados, velho. Só que eu sei que essa história não vai acabar bem. Então você não é tão exemplo assim, mano. E mano, eu realmente gostava muito dela. E passava a maior parte do meu tempo com ela. Só que tudo estava prestes a ter um fim. E vamos ser sinceros, né, velho. Esse papo de eu gostava muito dela e passava a maior parte do meu tempo com ela. Eu não sei. Mas 9 de cada 10 pessoas que falam isso, segundo a escala Confia, essas pessoas se ferraram muito no relacionamento. Mas, enfim. Em um certo dia, eu acabei tendo uma briga com essa garota por causa de um desentendimento. E meio que nós tínhamos dado um tempo. Só que não tínhamos terminado ainda. Só que eu tinha um amigo que na época era o meu melhor amigo. E uns dois dias depois dessa briga, ele me veio com um papo. Mano, se você terminar com ela, você vai ficar puto se eu pegasse ela? Mano, mano, mano. Que amigo filha da... Como que o cara tem a audácia de perguntar isso? É sério, chat. Esse moleque tá quebrando um dos códigos dos bros mais importantes de todos, mano. Como diria, sei lá, Barney Stinson de How I Met Your Mother. Ele falaria... Um bro nunca namora a ex-namorada de outro bro, a não ser que tenha permissão. E esse melhor amigo do Jorge, ele merece ser evacuado do planeta Terra, mano. Só que vamos continuar isso aqui porque eu tô ficando brabo, véi. Eu, ingênuo, falei que eu tinha muitos sentimentos ainda. E falei que era difícil tudo acabar ali. Mas se acontecesse, eu ia ficar puto sim. Tipo assim... Meu melhor amigo me perguntou se ele podia ficar com a minha mina, tá ligado? What the fuck? Exatamente, velho. Que porra é essa, ex-melhor amigo do Jorgeão? Cê tá de sacanagem, véi. Tá louco, mano? Então, uma semana depois da briga, eu e a garota já estávamos tranquilos. Só que o meu melhor amigo continuou vindo com esses papos esquisitos. Perguntando se ele podia ficar com a minha namorada, se eu e ela terminássemos. Jorge, como que você ainda falava com esse moleque? Tu também tá troll, né, velho? Então, eu comecei a achar esquisito isso que ele tava falando. Até que eu descubro por um outro amigo meu, que o meu melhor amigo estava saindo com a minha namorada. E não só saindo, mas também ficando com ela desde o dia em que eu tinha brigado com ela. Ai, ai meu coração, Jorge. Sem nem saber como é a dor, eu consigo sentir aqui, velho. Que moleque arrombado. Ele ficava perguntando se ele iria ficar puto, porque eles já estavam ficando. Mano! Ah não, velho, que moleque desgramado, velho. E eu simplesmente fiquei puto e fui tirar satisfação com o meu melhor amigo que eu conheci há vários anos já. E ele ficou pianinho falando que ele era um merda pedindo desculpas. Ah, agora ele pede desculpas. Já fez a merda, agora é só pedir desculpas e tá safe, tá tranquilo. E sei lá, velho. Eu falaria igual o Malvo, mano, pra ele. O Malvo de todo mundo odeia o Chris. Eu falaria, mano, desculpa não adianta, você fez, velho. E sei lá, mano. Era pro Jorge ter dado um ultimato nesse amigo pra ele trancar o orifício dele pra sempre, mano. Só que, enfim, Jorge. Eu nem imagino como deve ter sido a sua dor, mas eu sei que o negócio não deve ter sido fácil, velho. Eu tô rindo, mas é triste, velho. Puta merda. E a coisa que eu mais achei foda foi o meu melhor amigo ter feito isso comigo. Pois é, mano. Eu consigo te entender claramente. Porque, tipo, vocês meninas que estiverem assistindo esse vídeo não devem saber. Só que, tipo, um moleque, ele valoriza demais a amizade de outro moleque, mano. Vocês não têm ideia. É, tipo, parceria pra vida inteira. E quando o seu melhor amigo te trai dessa maneira, mano, não tem como explicar pra vocês, garotas. Sério, não dá. Pra quem é menino aqui, devem estar entendendo. Porque, sério, a gente leva uma amizade muito a sério, mano. Então o Jorge deve ter ficado muito fudido, velho, psicologicamente, velho. Só que, enfim, velho. Tadinho do Jorge, mano. O cara, ele foi gado? Ele foi gado pra caramba. Só que ele foi um gado safe, eu diria assim. E, sério, ser traído tanto pela namorada e pelo melhor amigo, eu, pelo menos, estaria chorando no banho até hoje, velho. Sério, não faço ideia o que eu faria e o quão triste eu teria ficado, mano. Eu acho que, sei lá, pra superar seria um negócio muito difícil. Só que... E aí? Vocês já viveram algo parecido com isso e com a história do Jorge, mano? Eu, sinceramente, não faço ideia de como eu iria reagir com tudo isso. E, de verdade, eu tenho medo de algo parecido acontecer, mano. Porque eu, pelo menos, ficaria muito mal e muito ferrado psicologicamente, velho. Então, Jorge, hoje eu não vou te zoar, mano. Hoje, você foi a vítima, digamos assim. Caralho, velho. Tô triste por tu, mano. Espero que o Jorge, nesse atual momento, já esteja melhor. E eu espero que ele tenha conseguido superar tudo isso, mano. E eu acho que é isso. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram ou não, deixa aí embaixo nos comentários, que com certeza eu vou ler. E vai ser bom demais responder. Não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais, como é o caso do Twitter, a Twitch e o Instagram. E eu acho que é isso aí, velho. Valeu, falou é nóis. Até a próxima. E fui. Beijão. Jorge. Ah, velho. Eu tenho pena de você, velho. Coitado. Eu tenho pena de você, velho. 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 Obrigado.